Música Olá Arteiros, sejam bem vindos ao seu cantinho, eu sou a Dai e hoje eu vou te ensinar a desenhar o personagem Goblin de Clash of Clans passo a passo Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e vem comigo Então Arteiros, vamos aqui começar a desenhar o Goblin de Clash e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma base bem clarinha aí Pra gente começar a entender as proporções dele, vou começar aqui por um círculo na cabeça, sem apertar o lápis no papel, fazendo traços bem soltos e bem clarinhos Agora eu vou começar aqui a tentar entender essa modelagem da cabeça dele, ele tem uma cabeça meio quadradona, um queixo meio quadradão Vou pegar aqui então e descer esse formato mais quadrado do queixo dele, sem ser nada certinho ainda, só um estudo realmente de proporção Um planejamento do desenho A cabeça dele aqui na parte de cima é meio quadradinha também, aqui eu já posso ir deixando mais ou menos os formatos definidos Agora eu vou fazer alguns traços aqui que vão me ajudar a definir melhor algumas partes do rosto dele Vou fazer esse traço aqui embaixo, que vai me definir aonde que vai terminar a orelha Mais ou menos um pouquinho acima aqui da metade do círculo, eu já vou aqui definir um pouquinho a orelha dele, ó, um traço pra cá, um pra lá E agora desse lado vai aparecer só um pedacinho da orelha dele, por causa da perspectiva Aqui já vou fazer um traço definindo a metade do rosto dele já inclinadinho aqui pro lado Muita gente tem dificuldade de começar a fazer um desenho E o ideal é a gente tentar simplificar e desconstruir o desenho da melhor forma possível Com traços bem simples pra você ir adicionando os detalhes e arrumando proporções de acordo com a evolução do desenho Aqui pegando essa altura aqui da orelha, já vou definir bem clarinho aqui o posicionamento da boca dele Que vai me ajudar a definir o restante dos elementos, arrumar a proporção aqui embaixo e tudo mais Aqui o narigão dele, logo aqui em cima Primeiro eu vou fazer como se fosse uma lâmpada desse nariz dele, uma gota Depois vou adicionando mais detalhes e definindo melhor Primeiro vamos aqui só colocar os traços mais de base realmente Aqui um olho dele vai ter esse formato aqui Enquanto o outro vai ser bem menorzinho, ele tá com uma expressão que um olho tá menor que o outro Desse jeitinho aqui a base dos olhos do Goblin Ele tem uma bochechinha meio fofinha, tô aqui definindo um pouco essa parte Agora vamos aqui esboçar a sobrancelha dele Uma sobrancelha bem marcante, bem grossa Aqui em cima vai ter uns pelinhos aparecendo, embaixo é mais retinho Desse lado aqui a sobrancelha vai fazer uma curva maior aqui pra cima Aqui pra ter um pouquinho melhor de noção do rosto dele O rosto dele é bastante volumoso, digamos assim Vou aqui fazendo esses traços de volume só pra eu enxergar melhor a proporção Aqui nessa parte de baixo eu vou só fazer o comecinho aqui do busto dele A gente vai fazer essa parte aqui do Goblin Vou aqui definir só um pouquinho esses detalhes da orelha Colocar aqui levemente os detalhes dos olhos E agora é aquele momento que eu vou deixar esses traços bem mais clarinhos E vou começar a desenhar com traços mais limpos Adicionar mais detalhes e deixar o desenho mais definido Tô aqui usando uma borracha comum, escolar, deitadinha Só pra deixar os traços mais clarinhos Então agora eu vou começar a definir os detalhes aqui do nosso Goblin Vou começar aqui pelas orelhas dele, por essa orelha Traços bem mais firmes, bem mais limpos Seguindo aqui como base o esboço que eu tinha feito aqui embaixo Vou aqui já definindo o formato do queixo e do rosto do Goblin Aqui já vai meio que emendar com a sobrancelha que vai vir um pouquinho aqui pra fora Então já vou desenhar ela aqui Agora só subindo um pouquinho essa base da orelha que eu tinha feito Vou aqui desenhando Aqui já vou definir também o restante da cabeça dele Agora já vou definir a outra sobrancelha Basicamente é a base que eu tinha feito Deixando os detalhes um pouquinho mais definidos Agora eu vou descendo aqui pro nariz Vamos aqui pra esse olho mais fechadinho Novamente mesmo esquema Seguindo a base Adicionando mais detalhes Definindo melhor os traços Redesenhando Um pouquinho mais fechadinho Agora o olho maior Mais aberto Agora já vamos aqui definindo a boquinha sorridente Aqui os dentes que eu não tinha definido no esboço A linguinha que vai tá bem assim cheia de sombras E se confundir bastante dentro dessa boca dele Na hora da pintura Agora vamos aqui definir essa partinha do busto dele Bem pequenininha que vai aparecer aqui embaixo Agora com uma canetinha preta Eu vou fazer a arte final no Goblin Sendo que pra fazer a arte final Eu vou deixar a folha totalmente solta aqui Pra eu poder ter um maior conforto aqui Na hora de fazer a arte final E maior segurança Música Música Agora com uma borracha, depois de ter secado aqui a arte final, para não ter perigo de borrar, eu vou apagar todo esse lápis que ficou aqui no fundo. E agora usando o lápis de cor, sem ter uma cor muito específica, eu vou aqui pintando o meu Goblin, sem deixar ele idêntico, tá gente? Eu vou usar aqui as cores que eu tenho, o importante aí é usar a criatividade, os materiais que você tem, e fazer a pintura do seu Goblin. E assim ficou pronto. E essa é a minha versão do Goblin, espero que você tenha conseguido fazer aí na sua casa, se não deu certo de primeira, é só você continuar tentando, que vai dar certo desenhar um processo de treino, e de prática, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, isso é muito importante, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, caso você queira ver muito mais vídeos como esse por aqui, e deixa aqui nos comentários, qual personagem você gostaria de ver aqui, no quadro, como desenhar do cantinho dos arteiros. Like é muito importante nesse vídeo. Até mais, e bons desenhos!